No Ceará A nossa invenção Vige Segue a dança, Zé Garra, Conceição Faz que dança, mas não dança Quando o Lampião Viz No Expo, nosso mambo é futuro Casamento tácito, Zé por Conceição Nós já tínhamos inventado o mambo Quando o mambo-jambo foi lá pro sertão Viz Mambo, mambo do Ceará Não parece mambo Parece banhão No Ceará também se dança o mambo bem Pois no seu ritmo tem qualquer coisa do nosso baião O mambo do Ceará tem força espiceá Nem o Pérez Prado consegue acertar E esse tal de uh, a gente não faz não A gente prefere a nossa invenção Viz Segue a dança, Zé Garra, Conceição Faz que dança, mas não dança Quando o Lampião Viz No Expo, nosso mambo é futuro Casamento tácito, Zé por Conceição Nós já tínhamos inventado o mambo Quando o mambo-jambo foi lá pro sertão Viz Mambo, mambo no Ceará Não parece mambo, parece baião Não é o não, peste É vige Não é o não, peste Não é o não, peste Não é o não 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 Obrigado.